Antigamente eu vi as gostosas, não tinha dinheiro, só tinha tesão Aí que eu percebi que eu tinha que lançar um motão Aí que eu percebi que eu tinha que lançar um motão Aí que eu percebi que eu tinha que lançar E aí DJ Guapo, agora eu posso né moleque, agora eu posso Comer todas, tô de F, aí não dá né papai Hoje eu posso comer todas as ninfita Hoje eu posso comer todas as ninfita Piranha só quer quebrão De F800, piranha só quer quebrão De F800, piranha só quer quebrão Piranha só quer quebrão Hoje eu posso comer todas as ninfita Hoje eu posso comer todas as ninfita Piranha só quer quebrão De F800, piranha só quer quebrão F8 cê tá as piranha, só quer quebrão, brão, brão, brão Piranha só quer quebrão, brão, brão, brão Dá mó destaque, eu de meiota Se eu tô de nave, não falta chota Ela já sabe como funciona Vem na garupa, depois senta na piroca Dá mó destaque, eu de meiota Se eu tô de nave, não falta chota Ela já sabe como funciona Vem na garupa, depois senta na piroca Hoje eu posso comer todas as ninfita Piranha só quer quebrão F8 cê tá as piranha, só quer quebrão F8 cê tá as piranha, só quer quebrão, brão, brão, brão Piranha só quer quebrão, brão, brão, brão Hoje eu posso comer todas as ninfita Hoje eu posso comer todas as ninfita Piranha só quer quebrão F8 cê tá as piranha, só quer quebrão F8 cê tá as piranha, só quer quebrão, brão, brão, brão Piranha só quer quebrão, brão, brão, brão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir